O Grêmio treinou no bairro da Azeia, o barro tomou no metal, o Grêmio era tudo o sentimento. Salve nação do Coloura, Cetelo Estarvalho, hoje o Grêmio treinou pela manhã, teve um jogo treino contra o Aimoré com os jogadores reservas e também alguns da base. Também tivemos retornos de jogadores importantes para esse treino e antes de falar disso, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem aquele like, ativem o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Caju Tricolor. E esse vídeo é oferecimento para esportes da sorte, o Grêmio aposta em quem aposta no Grêmio. Então, o Grêmio hoje treinou pela manhã, um treino debaixo de chuva, as condições não eram as ideais, o Grêmio fez um jogo treino contra a equipe do Aimoré. O Grêmio começou com um time com o Breno no gol, três zagueiros, Bruno Vini, Gustavo Martins e o Natan. Na lateral direita, o Thomas Luciano, na lateral esquerda, retornando o Reinaldo. No meio, Pepe participou normalmente, no primeiro tempo, o Ronald e teve também Galdino, André, Henrique e Zinho. Vamos à notícia importante, retornos, Breno, Reinaldo e Pepe. O Breno e o Pepe jogaram só o primeiro tempo, eram dois tempos de 30 minutos, não era 45 para cada lado, era dois treinos de 30 minutos. Um jogo feito com uniforme de treino, não tinha numeração, tinha uma arbitragem, tinha o árbitro, tinha os auxiliares, mas não foi aquele jogo com toda a intensidade que seria de uma partida oficial. Já o Reinaldo, ele jogou todo o primeiro tempo e mais boa parte, quase todo o segundo tempo. No final, ele foi substituído. Substituições dessa partida. O Breno saiu no intervalo e entrou o Adriel. O Bruno Vini saiu e entrou o Gustavinho. Reinaldo saiu, entrou o Zé Guilherme. Pepe deu a vaga para o Darlan. E o Ronald Falcowski deu lugar para o Ronald Barcelos. O Grêmio fez uma partida sem muita intensidade, não teve grandes chances e acabou, no final, tomando o gol do Aimoré. Então, o Aimoré venceu esse jogo treino pelo placar de 1 a 0. Uma outra novidade no treino apareceu para fazer treinamento em separado, o Vilha Sante. O Vilha Sante, então, começou a fazer atividades físicas, ainda não pode participar com o elenco, está com uma proteção na face, está com aquela máscara para proteger as fraturas que ele teve na face. Essas são as notícias de hoje aqui do CT Luiz Carvalho. É importante que você se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Caju Tricolor. Então, até a próxima.